Por volta das 19h30 dessa quarta-feira, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, abordou um veículo Fiat Argo na rodovia AMG 1835, em Abadias dos Dourados. Durante a fiscalização, foi localizado no interior do veículo grande quantidade de maconha. Um autor foi preso e entregue na delegacia de polícia para as providências subsequentes. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas.